Ouvir uma canção é melhor do que chorar Ouvir uma canção é melhor do que chorar Vou dominar o mundo e só na cara tu vai levar Dou-lhe uma surra num segundo, depois de te bater a minha roupa vou tirar Que sou o imune Eu sou vilão mas tenho um bom coração e gosto muito do meu imune Mas no fundo o vagabundo mereceu ir pra prisão Agora o ceia vai apanhar, um chapa, um soco, um chute e vou dar Eu só passo em bebês e doentes, idosos, mulheres e deficientes Vou dominar o mundo, o chapa tava na minha frente Então eu matei o rapaz, mas só com a ajuda do camo Fiz um churaco e capa Covardemente em todo mundo que está na frente Então vai se ferrar, o mestre vou me tornar O mundo inteiro dominar É o paraíso Enquanto isso na casa da pena Mandou me chamar, chefinha Mandei, cacique Mandei, filho Eu tava bem ocupado Ahn, não importa com o que O que você queria? Vai fazer o que? Chamar o Ayoria? Saiba que o Camus não elogiou coisa nenhuma Enquanto isso na Sibéria Ahn, como eu gosto de vir pra praia Pegar um solzinho, curtir o calor, a maré fresca Se bem que o mar tá meio parado hoje Consigo lembrar da minha infância Quando eu vim me bronzear com o meu mestre Camus Eu já falei, Ioga Não adianta mandar flores pra Iemanjá Ela é uma divindade que vive na água Mas não aqui no Havaí Mas mestre, não estamos no Havaí Ai, que burro O que você fez com aquele livro de geografia que eu dei pra você? Veja, Ioga Todos esses coqueiros Essa areia fina e clara As pessoas se bronzeando Você tem que se empenhar mais se quiser ganhar o concurso de Miss Bronzeado Eu nunca ganhei um concurso E ainda perdi meu olho tentando Nunca mais trago flores pra Iemanjá E nunca mais vou me inscrever em nenhum concurso de beleza De agora em diante Vou me focar nas coisas menos fúteis Como salvar o mundo e proteger os cãezinhos de rua Uma estrela cadente Vou fazer um pedido Eu queria ser o novo meu santuário E tirar o título do Saga Que já ganhou oito anos seguidos Eu quero uma Ferrari, roupas, chanel legítima E me casar com o Lu Eu quero uma Ferrari, roupas, chanel legítima Barulho, fofoca? Eu tenho que ver o que é Saga, você caiu Levanta, infeliz Eu não sou o Saga Eu sou o Cano Saga, levanta daí Não vê que o chão tá sujo? Você se joga no chão porque não é você que lava roupa Eu já disse que sou o Cano O Saga é meu irmão O que você fez com o Saga? Mas que porra Ele acabou de me jogar um golpe à distância E você pergunta o que eu fiz com ele Mas Saga, deixa de brincadeira Eu sei que tu não tem um irmão gêmeo Ai, mas que gente idiota Você caiu da escada e quebrou o chão Seu gordo Você me chama de gordo Mas eu consigo ver os seus pneuzinhos de gordura Saltando da sua armadura Como tu consegue ver se tu tá de costas? Você é tão gordo que dá pra ver mesmo de costas É tão gordo que errou o golpe Eu errei porque você se mexeu Seu mentiroso, duvido que diga isso na minha cara Ah é? Eu errei porque você se mexeu Passou de raspão Agora vai pensar duas vezes antes de falar Que viu os pneus e as gorduras de alguém saindo pela armadura Ainda mais se alguém for um rapaz Lindo, bonito, rico, simpático, famoso Sorteiro, desimpedido como eu E com cabelo fabuloso Você é mais taquilálico que o Saga Não só Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri